As duas entidades que representam os servidores da Assembleia Legislativa se reuniram para promover um Natal cultural e solidário. O Sindalesc e a Afalesc convidaram três das sete entidades que são beneficiadas por ações sociais desde 2020. O evento só foi possível no ano de 2022 em razão da pandemia da Covid-19. Para fechar o Natal, depois de pandemia, de enchente, a gente consegue fechar em alto nível com arte, cultura, esporte. E vai ter um coquetel lá embaixo para a criançada, para elas poderem também usufruírem. E o que é mais importante, o Poder Legislativo está acolhendo esse projeto dentro da sua estrutura. Eu acho que é vital, fundamental para que a gente mostre que o Poder Legislativo também tem essa ideia de acolhimento do povo. Não simplesmente faz as leis, mas também as portas estão abertas para receber principalmente essas pessoas que passam e são mais vulneráveis na sociedade. Os membros das diretorias decidiram focar em sete entidades para melhor atender a população nelas inseridas. A Afalesc e o Sindalesc contribuíram ao longo de 2022 com cerca de R$ 75 mil. Valores que permitiram ajudar moradores do norte da ilha, Canasvieiras e Ingleses, Morro do Mocotó, centro da capital, e da comunidade Maloca, em Capoeiras, também em Florianópolis. Receberam doações o Monte Moriá, em Forquilhinha, cidade de São José, e foi beneficiada ainda a região do Brejaru, em Palhoça. A neta da fundadora da associação, Laura Santos, foi uma das atrações ao recitar uma paródia. Ela achou, assim, tipo, em pastas, assim, guardado, essa que meu pai tinha escrevido em 2003, que na verdade é uma paródia da música Asa Branca. Mas a gente, eu resolvi declamar porque achamos que ia sempre ficar melhor. Cumprindo a Constituição, educação, cultura e esporte, o lazer é liberdade. Toda criança também merece o respeito e a dignidade. Também não pode faltar o carinho e a compreensão. A representante da Associação de Amigos da Casa da Criança e do Adolescente do Morro do Mocotó destaca como a ação liderada pelo Sindalesc e pela Afalesc vai além da ajuda às entidades diretamente beneficiadas. Nós trabalhamos não só com as crianças, mas como a gente trabalha também com a comunidade. Então, essas doações, muitas vezes, elas se estendem para a comunidade, cesta básica, cobertor. E isso ajuda as famílias que estão em contato conosco, que matriculam seus filhos ali. Durante a pandemia, quando muitos dos moradores da Maloca, maneira como chamam o local onde moram, ficaram sem emprego, as doações chegaram em hora decisiva. Muita gente dentro da comunidade acabou perdendo seus empregos, muita gente trabalhando informalmente e acabou perdendo aquela renda diária. Então, com essa parceria entre a Afalesc e a Sindalesc, foi onde eles conseguiram nos ajudar várias vezes com cesta básica, onde foi distribuído para as famílias da comunidade e acabou suprindo essa necessidade momentânea. Música Música Música